Em Minas, 58% do café que te desperta todos os dias vem da agricultura familiar. O segmento é responsável ainda por 42% do feijão, 68% do leite, 48% da banana, aliás, vamos falar de frutas, 84% de todo o maracujá produzido no estado vem do trabalho diário de agricultores e agricultoras familiares. 69% da tangerina também. Se sua alimentação é mais saudável é porque a agricultura familiar garante 85% das folhosas que enriquecem o seu prato, 66% do tomate, 91% da produção de mandioca. Tudo é agricultura familiar e é desse setor que vem ainda mais sabor com a produção de 87% de ovos e aves caipiras. Sem falar da produção de mel, 81% concentrada nas mãos de agricultores e agricultoras familiares. E isso são só alguns dados, longe de ser um retrato fiel. Agricultura familiar mineira, diversificada, pujante, gigante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto